Carinha de Anjo, capítulo 141. A ideia está convicta que Noêmia matou seus ex-maridos. Verônica avisa para Gustavo que Noêmia confirmou que irá sozinha ao jantar de negócios. Gustavo diz que é melhor Verônica e Fátima não irem ao jantar então. Madre superiora comunica oficialmente para todas as irmãs que o padre Fábio de Mello irá visitar o internato para conhecer o colégio e o coral. Zeca chega em São Paulo e na rádio Raiz FM com Rosana e Juju. Enquanto isso, Peixoto cuida de Emílio. Em Doce Horizonte, Zeca canta no programa da rádio e a família dele escuta de casa, emocionada. Dulce Maria e Cecília conversam e a professora explica para Carinha de Anjo que jamais será sua mãe, pois essa será sempre Tereza. Dulce Maria fala para Cecília que ela precisa se casar com seu pai Gustavo. Fabiana chega na hora em que Dulce questiona se Cecília gosta de Gustavo. Madre superiora comunica a todas as alunas sobre a visita do padre Fábio de Mello. Fabiana começa a ensaiar também o coral das pequeninas. Cecília diz para Diana que irá conversar com o doutor André sobre a vaga de emprego para trabalhar no consultório do médico. Diana fica feliz e agradece pela indicação. Peixoto prepara um jantar romântico surpresa para Rosana com auxílio de Emílio. Dulce descobre que a irmã Luzia deu sobremesa escondida para Bárbara e Frida, mesmo com a ordem da madre superiora para não comerem doce. Gustavo e Cristóvão chegam ao restaurante para o jantar de negócios com Noêmia. Cristóvão fica com a alergia do perfume da empresária inconveniente e acaba deixando Gustavo a sós com ela. Zeca se declara para Juju e agradece pela parceria em diversos projetos aspectos da vida. Dulce Maria revela para Fabiana o que descobriu de Bárbara e Frida. Rosana fica irada ao chegar em casa e ver Peixoto dormindo e um jantar romântico já consumido na mesa. A mulher expulsa o delegado e acredita que Peixoto fez o jantar para outra mulher enquanto ela esteve fora. Noêmia faz questão de tirar selfie com Gustavo e Cristóvão. Dulce sonha com a mãe Tereza. Emílio e Juju revelam para Rosana que o jantar era para ela. Padre Gabriel avisa a Madre Superiora que o Padre Fábio de Melo está a caminho de Doce Horizonte. Cecília pede para André entrevistar Diana para a vaga de secretária. O médico aceita e pede para que conversem sobre outro assunto. Mas Cecília desconversa e vai embora alegando estar atrasada. Rosana se sente culpada por ter expulsado Peixoto e tenta se desculpar com o amado. Franciele mostra um vídeo do Padre Fábio de Melo cantando para Estefânia e diz que está ansiosa para que o religioso possa jantar no apartamento dos Lários. A ideia fica aflita ao pensar que Flávio realmente está apaixonado por Noêmia. Madre Superiora critica as crianças por estarem com o uniforme todo sujo. As meninas riem. A Madre ordena que elas se arrumem e fiquem prontas o mais rápido possível para receberem o Padre Fábio de Melo. Ela pede que Cecília e Diana levem as meninas para tomar banho. Inácio lamenta com a Madre e diz que foi sua culpa. A Madre dá uma bela de uma bronca no caipira. A Madre é uma bela de uma bronca no caipira.